Pessoal, aqui em Rolândia, na Avenida Castro Alves, carne na brasa, do meu amigo Zanin. Oi Zanin, bom dia. Bom dia, Valida. O que nós temos hoje aqui? Bastante costela. Hein, Zanin? Temos costela. Bastante costela. Temos a paleta de porco. Qual que é a paleta de porco? Isso aqui, só as paletinhas de porco, né? Olha, o cheiro tá maravilhoso, hein? E temos o frango recheado. Ô Zanin, parece que essa carne tá bem macia, né? Sim, ela é muito boa. Ela é da Friboi. Friboi. Procedência da Friboi. E aqui nós temos... Como é que é? A televisão de cachorro? Exatamente, é a própria. É, frango assado. Olha só que cor bonita. E lá dentro o que nós temos? No momento agora não temos ainda a parte de... Comida. Comida ainda, a gente vai ter. A gente vai ter tudo aí, né? Mas agora no momento a gente vai ter. A gente vai ter, no caso, as lasanhas, maionese, arroz, né? Sei, sei. Mas agora no momento a gente tá começando, iniciando agora, né? Então a gente tá iniciando só com uma tarde, né? Mas em breve vai ter tudo isso aí. E o endereço é Avenida Castro Alves? 2161. 2161. Ao lado da Brec. Ao lado da Brec. E o telefone tá aqui na praia, ó. Esse telefone aqui, Zanin? Exatamente. 99611-7985. Aqui, Zanin Assados. Isso aí. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Tchau, Zanin. Obrigado. Obrigado, valeu.